E aí ó tem ambulância tem aqui dentro nem sabia tá rapaziada tem o que fazer no carrega do carro aqui e aí e aí e aí e se jogar para o Maringejo E aí E aí E aí E aí E aí e você tá doido E aí vai dar levezinho a carrada vai dar 10 mil quilos só E aí E aí E aí é só quatro pacotinho de chapa daquele ali e carregar aquela sucatinha lá daí E aí E aí E aí e da boa E aí a catinha filmado filmada é doida ali é meu pé O VM tá carregando lá, já do VM. Agora é tarde pra caramba, cara, nossa senhora. Hoje eu tô ruim de carregar aqui, o cara sai tarde. É bom que os caras tiverem sono, eu já dormo, agora é nove, dez horas já. Dez horitas. Carregar ali, amarrar e dar ali. Não vai ter nem graça, isso é um passeio, dez mil tiros. E ó, o carro tá carregado. Carregado não, pode botar umas caquinhas ali. Corraquinhos são uma caquinha, né? Ó, nem. Aí. Tá de ponta o bagulho. Ficou dianteira de novo. Não, alto passo. Negócio de carga dianteira mesmo. Tá topado. Olha isso aí. Tá bom. Dei mais um pouquinho. Ah, pegou lá já, né? Não, aí. Já era. Aí tá bom. Já não sei se vai fechar, mas tá bom. Vamos pegar mais na ponta. O garfo não inclina mais. O garfo não inclina mais. Botar um cepinho, né? Só vai botar um cepinho ali pra tirar o garfo. Tem que ser mais um cepinho ali. Tem que ser mais um cepinho. Tem que ser mais um cepinho ali. Já era Quase tem uma hora que eu sei Fechou Valeu aí, brigadão Partiu Vou puxar lá na balança já pra amarrar Enquanto sai a nota Eu passo a lona umas quatro cintas E já era Pau na máquina Talvez vai ficar uma tesão na pote de frente Não vai Só de trás mesmo, hein? Pau no esparco Bora, dá-lhe, moça E pera que eu quero viajar, jovem É onze e meia Não, dez e meia Cê tá doido Uma alfa Regulizada, temos aí de toco De toco não É saber, né? Aí Tudo na vida tem seus altos e baixos, né? Mas o Fábio vai ter que ficar daquele jeito ali, ó Cê tá doido Já é uma hora da tarde quase E até agora nada Aí, ó, o moço E aí, então? Certinho? Qual fita? Você quer marmita? Eu não Nem gosto de marmita Nem como Milagre que não, né? Milagres acontecem Já não estar dormindo Só passei isso e tava dormindo, viado Pra já não teve que ir agora um pouco Oi, poeirão Meu Deus Temos aí com o caminhão carregadinho Carregadinho Nossa, meu cabelo, né? Arepiadão Essas de guardão aí, eu acho Só em lonar e dale Dale não, né? Tem que esperar anoitecer Amarrar bem de boa Eu vou ali tomar um banhão Essa lona é pesada Meu Deus do céu Arrebentei com uma faixa d'água Não vou ou não, é pesada Tomamos, velho Agora eu tô ficando fraco Velho, fraco Calorão, tá ajudando Calorão, tá ajudando Vou deixar esses burchas É isso, esses burchas Pra incomodar Vou chegar em casa Vou jogar no maxi É um carreiro Só atrapalha esse burchas Só pro cara ficar jogando Pra cima e pra baixo Pra cima e pra baixo Cê tá vendo Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Sorte a sombrinha E se não ia desmaiar Amarrar caminhão no sol Cê tá doido, moço Cê tá doido, moço Ei, jovem Tchau, 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 tchau Vamos ver como ficou Vamos ver como ficou Tentar abrir a loja diferente hoje Não vou jogar ela tudo pro chão Venha fácil, sempre Tem que baixar bem mais Aqui, tem essas caixas mais altas aqui também Que lascou tudo E aqui, ó Agora eu passo por esse lado De cada e não incomoda mais E eu já tô tendo a segurar a loja agora Pelo menos isso Ai, ai, ai Ai, eu não desce mais Vamos ver o que é agora Vamos ver se vai dar boa Essa estatística nova de Abrilona Ai, cai tudo embolado em cima Não vai dar boa Ó Pra que nem uma fralda, ó, né É, em cima também Ninguém vê, né Ai, um gajo de espinho aqui, lindo Ai, ai, ai Uh, caramba Larga Larga do que não te pertence Ó Fogo grudado lá ainda, lazarenca Ok, puxou mesmo Aí, ó Pesão piada Aí, ó Carta carregada Amarrada Pá Numa sombrinha Pesão Pesão piada O solzão ainda tá topado Agora tem que ficar aqui, né Agora tem que ficar aqui, né Tem que esperar anoitecer pra Pra ir embora Passar um paninho nessas rocas Porque agora nós temos que nem bandido, né Nossa, pera mesmo Temos que andar se escondendo Ai, ai Não pode nem trabalhar mais em paz, moço Cê que tá doido Cê que tá doido, cara Só descolhe que eu achei uma sombrinha aqui Agora que eu bato Cê vai botar pra dormir E desgraça Até chegar pra policia Puxar a cortininha aqui, ó A gente tá na pé, né Pra mim tá umas nove horas E foi vazar, irmão Acho que ninguém é louco Eu ia passar um paninho agora Não é só, mas Vou deixar pra passar depois Tá na hora que eu acordar Vou deitar ali Comi bastante ali Agora eu vou Viver a mim E tudo certo Ligar ali pra casa, né Porque olha Semana vai ser corrida, moço Vai dar tudo certo Se Deus quiser Eu vou A mimir A mimir Tchau pra vocês